Notícias ao vivo na rádio Boca de Lito. Olha, mais um homicídio foi registrado na terra indígena Arariboia, na cidade de Arame, distante a 478 quilômetros de São Luís, na tarde da terça-feira 31. A vítima foi identificada como Raimundo Ribeiro da Silva, de 57 anos, motorista da Secretaria Especial de Saúde Indígena CESAI. A polícia informou que Doutorzinho, como era conhecido, foi executado por dois indivíduos em uma motocicleta, no momento em que passava pela aldeia Abraão. O motorista estava com mais duas pessoas, duas indígenas, no momento em que ele foi abordado e alvejado por disparos. Ele trabalhava há mais de 30 anos na saúde indígena como motorista. Era casado com Marta Guajajara, uma linda indígena da região. Então aí, rapaz, quando a gente menos espera as coisas, começam a acontecer. E o governador, Carlos Brandão, já colocou uma nota aí, dizendo que sente muito pelo acontecido na região ali, na região Arariboia, na terra indígena Arariboia. Então, os sentimentos, a família enlutada nesse momento, profissional, trabalhando para levar o pão de cada dia para a sua casa e acontece esse tipo de situação. Você bem informado aqui na nossa estação, tá bom? Se ligue na frequência na melhor cidade, Rádio Boca de Lido.